Eu Tô Na Preguiça Do Teu Travesseiro, Sonho e Pesadeu E Quando Acordar Eu Tô Aí Mesmo Sem Estar Tô Naquela Fome Louca De Manhã Na Vontade De Comer Besteira No Café Tô Naquela Blusa Que Eu Sei Que É Azul Só Pra Me Irritar Insiste Em Dizer Que Não É Tô Na Solidão Do Elevador No Teu Cobertor No Filme De Amor Seja Onde For Eu Tô Aí Mesmo Sem Estar Saiba Que Eu Sempre Tô Aí Saiba Que Eu Sempre Tô Aí Mesmo Sem Estar Que Tal Acostar A Gente Não Se Fala Mais Por Um Mês Você Vai Ver Que O Tempo Não Muda Nada 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 Nada, Nada, Nada Eu Tô Aí Mesmo Sem Estar Eu Tô Na Preguiça Que Sempre Te Dá Quando Olha No Relógio Já Passou Das Seis Eu tô na playlist do teu celular, escondido na história da música 3 No teu reflexo, no espelho, no teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar, insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador, no teu cobertor, no filme de amor, seja onde for Eu tô aí, mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Não se fala mais por um mês Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada, nada Nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Tchau, tchau.